Abertura Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje a nossa convidada é uma das figuras em Portugal que melhor conhece a Índia na área das ciências sociais, mais concretamente na antropologia. Tem décadas de trabalho de campo e estudo sobre temas como a chamada classe dos intocáveis ou o papel da mulher na sociedade indiana. É professora no ISCTE, em Portugal, mas dá também aulas na Brown University, nos Estados Unidos, e na própria Índia, no Indian Institute of Technology, em Gujarat, de onde têm saído alguns projetos inovadores e com provas dadas na melhoria das condições de vida de alguns dos grupos mais desfavorecidos do país. A nossa convidada é a professora Rosa Maria Pérez. Muito obrigado por estar connosco. Obrigada pelo convite. A existência dos intocáveis, ou os chamados intocáveis, é seguramente um dos aspectos ao mesmo tempo mais conhecidos e mais controversos da cultura e da sociedade indiana. Vamos começar pelo princípio, quem é que são os intocáveis, porquê é que são considerados os intocáveis e que implicações é que isto tem na vida destas pessoas? Bom, o termo intocável começa a parecer um pequeno equívoco. Foi um termo criado durante o colonialismo britânico, pelos próprios britânicos, e sugere que intocáveis são aqueles que não se pode tocar, mas pelo contrário são aqueles que não podem tocar. E porquê intocáveis? Porque, em teoria, o seu contacto é impuro. Eles estão ligados às atividades consideradas ritualmente mais impuras na Índia, sendo que na Índia a atribuição do estatuto faz-se através exatamente de um código que não é ao contrário das classes, que é um código económico e político, que na Índia é eminentemente ritual, e as castas mais elevadas serão aquelas que têm, de estatuto social mais elevado são as que têm maior pureza ritual, e as de menor estatuto, que são os intocáveis, são as que justamente são as mais impuras do sistema. Ora, a impureza… Tem o estatuto por via profissional, não tem ligação com a etnia? Tem, 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 não, de todo, não tem. As etnias são outra coisa na Índia. A verdade é que os chamados intocáveis estão ligados às profissões mais impuras, sendo que a impureza na Índia está ligada à ideia de morte e de composição, e em vários planos, a morte humana, portanto os intocáveis são os principais ritualistas funerários, a morte animal, portanto são aqueles que transportam os animais mortos, que tratam a pele dos animais mortos, hoje em dia extremamente polémicos e com resultados terríveis do ponto de vista humano na Índia, este já é uma atividade, mas também os que trabalham com sementes, os que esmagam os sementes para obter o óleo também são intocáveis, porque de uma maneira eu estou a proceder a uma morte, a uma decomposição, portanto a impureza está ligada a esta ideia de decomposição e de morte, em sentido muito lato, e nestes três planos, humano, animal e vegetal. Portanto os intocáveis têm as profissões que as outras castas não podem exercer, porque seriam elas próprias tornar-se impuras e que vão desde limpar as ruas, as casas, até aos rituais funerários. Vale a pena sublinhar que a existência desta casta, que é uma não casta no fundo, São muitas castas. São muitas castas. É considerada ilegal constitucionalmente desde 1950 na Índia, mas é uma realidade social até aos dias de hoje. É uma realidade social. A intocabilidade foi abolida em 1950 e nessa altura, portanto na altura em que foi escrita à primeira Constituição da Índia, em 1950, e nessa altura foi decretada a penalização exatamente para qualquer ato feito contra o intocável. Só que exatamente quando foi abolida a intocabilidade foi nomeada pelo governo uma comissão que iria por toda a Índia tentar identificar casos em que efetivamente se continuasse a observar práticas de intocabilidade e os resultados foram tamanhos, ou seja, continuava a haver discriminações tão violentas contra a intocáveis que em 1955, cinco anos mais tarde, a intocabilidade foi considerada definitivamente anticonstitucional, penalizada, em teoria penalizada por lei. Mas é claro, a intocabilidade continua a existir, no sentido em que hoje em dia os intocáveis são chamados dálito, posso depois tentar explicitar porquê, são chamados dálito, já é muito difícil usar o termo intocável para alguém se dirigir ao intocável, todavia continua a haver uma severíssima discriminação social e ritual em relação aos ditos dálito, intocáveis. Já agora, qual é a diferença então entre intocável e dálito, que é o nome apropriado? Sim, dálito, o termo dálito nem sequer é muito recente e foi usado pela primeira vez nos anos 40, em 1940, por exatamente um fantástico político, intocável de origem, Ambedkar. Hoje em dia ele é muito conhecido, mas durante muito tempo, enfim, a memória dele foi muito apagada, quer das ciências políticas, quer da história, Ambedkar, que teve uma educação superior com doutoramento em Harvard, na London School of Economics, em Direito e em Economia, mas quando voltou à Índia para exercer, ele próprio foi objeto de discriminações severíssimas por parte dos seus colaboradores, de outros indivíduos que não eram indicáveis. E foi ele que a primeira vez começou a usar o termo dálito, dálito quer dizer dobrado, esmagado, dobrado no sentido de esmagado. E o termo foi-se afirmando cada vez mais e nos anos de 1980 começaram a emergir movimentos políticos extremamente ativos por parte de dálitos, alguns com alguma violência, porque eram muito reprimidos, mas com resultados políticos notáveis, ou seja, a Índia instituiu um sistema de cotas, portanto, reservas polémicas, mas de reservas de discriminação positiva ou compensatória, de acordo com a qual os dálitos, os indicáveis, teriam lugares reservados no Parlamento, na educação, nas academias. Mas o que acontece é que, efetivamente, a partir dos anos de 1980 houve uma enorme mobilização política em torno dos chamados dálito, chamado movimento dálito, que foi notável, apesar de tudo, foi notável, eles têm efetivamente uma voz política, têm outras facetas extremamente interessantes, têm uma voz literária, há uma produção literária dálito muito curiosa, claro que se chamar dálito já quer dizer alguma coisa, identificar a literatura como dálito e não simplesmente como literatura já é estigmatizá-la, mas há dálitos notáveis, todavia no plano das relações sociais a discriminação mantém-se, a educabilidade mantém-se e é observável, obviamente que não nas grandes cidades, mas mesmo assim em bairros periféricos ela é observável, mas continua a existir e a ser praticada de uma maneira extremamente rigorosa e sem penalização, aparente. Qual é que é o peso demográfico deste conjunto de castra? É muito elevado, é muito elevado. É difícil dizer numericamente ou cientisticamente é difícil ser-se rigoroso, mas o que eu tenho lido está entre um oitavo e um décimo da população da Índia, é muito, é efetivamente muito. Cerca de 100 milhões de pessoas, talvez. 100 milhões de pessoas, talvez, sim. Antes de avançarmos, gostava de tentar perceber a origem deste conjunto de castras, mais uma vez, tem a ver com razões de interação social ou tem mesmo a ver com razões religiosas? Com as duas, porque, como eu dizia, a lógica de atribuição do estatuto num sistema de classes, enfim, como o nosso, entre aspas, tem a ver com critérios económicos, com critérios profissionais, com critérios políticos. No caso da Índia são critérios rituais, ou se quiser religiosos, ligados a esta ideia de pureza. Portanto, obviamente tem uma origem religiosa, mas que se expande porque o sistema de castras tem esta dupla vertente religiosa, enquanto hinduísmo e depois social, enquanto morfologia em castras. Mas tem, efetivamente, uma base ritual. Se não quisermos dizer religiosa, pelo menos ritual tem. Já viveu, inclusivamente, com uma família destas na Índia. Quando rumou à Índia tinha vinte e picos anos. E gostava de perceber, antes de mais, como é que surgiu esta paixão pela Índia e o interesse de, não só estudar estas questões, mas de mergulhar nesta realidade. Bom, a paixão pela Índia surgiu na sequência de uma formação anterior bastante bizarra em estudos clássicos. Eu estudei determinadamente, voluntariamente e com muita paixão, estudos clássicos, latim e grego. E quando acabei, senti que faltava qualquer coisa. E senti, talvez pela ligação indo-europeu, que essa outra dimensão seria a Índia. E fui frequentar um mestrado em Antropologia. Bom, e quando comecei a estudar a Índia do ponto de vista social, não do ponto de vista só dos textos hindus, mas do ponto de vista da Organização Social, verifiquei que a produção antropológica, e não só antropológica, no domínio das Ciências Sociais sobre intocáveis, ou dálides, era e é escassíssima. Portanto, havia muito poucos estudos e continua a haver muito poucos estudos feitos entre dálides, com dálides. Portanto, a primeira razão até foi uma razão quase que académica, quase que teórica, foi tentar perceber como é que toda a teoria que tinha sido construída sobre o sistema social indiano e que tinha sido construída a partir de uma perspectiva de cima para baixo, como é que se configuraria ou como é que se validaria quando fosse vista através dos intocáveis. E, portanto, foi isso que eu quis, foi tentar viver com intocáveis, como efetivamente vivi, tentar observar o sistema a partir das suas bases e, claro, conhecer essa outra dimensão muito silenciada e quase que oculta e, portanto, também muito estigmatizada, que é a intocabilidade e que eram os intocáveis. E, portanto, foi isso que fiz, foi um percurso relativamente acidentado, não é de todo. Imagino que, inicialmente, para quem vai de Lisboa e de Paris, aterrar em Gujarat não deve ser fácil. Eu não aterrei no Gujarat, eu tinha feito uma aprendizagem exatamente em Paris para o Bihar, para outro estado da Índia, só que quando cheguei à Índia tinha sido declarado estado de emergência no Bihar exatamente por uma série de motins que tinham na origem os intocáveis. E, portanto, a pessoa que me dava sponsorship académico sugeriu que eu não fosse, que viesse, que voltasse para Portugal. Bom, e eu não queria de todo voltar para Portugal e, na altura, o apoio que encontrei académico foi no Gujarat e, portanto, fui para o Gujarat. E, bom, e daí até chegar à aldeia foi um longo percurso e na própria aldeia, claro que foi um longo percurso. Não é fácil nem é óbvio. Por um lado, que as outras castas aceitem que alguém vá partilhar o cotidiano com intocáveis e obter todas as autorizações necessárias para viver com intocáveis. Bom, e ser aceitos por eles próprios, é verdade. E isto nos anos 80, apesar de tudo, o mundo era diferente daquilo que é o que é. Era diferente, não havia tecnologias de comunicação nem de informação, portanto, era diferente, efetivamente. Se falarmos das mulheres intocáveis, ainda estamos a falar de uma parte da população que se encontra numa posição ainda mais sensível. Desvalorizada, sim. É verdade. E, no fundo, as mulheres d'álit vivem, no fundo, um sistema de uma múltipla segregação e de um desdobramento de estruturas patriarcais muito fortes no interior da família, no interior do sistema social, no interior da própria organização política, porque, de facto, apesar de haver algumas políticas que se tenham destacado, bom, a começar pela Sra. Gandhi e pela Indira Gandhi, hoje em dia com algumas, uma política até d'álit, Mayawati, a verdade é que o acesso de uma mulher ao sistema político é muito vedado, é muito obstruído e, portanto, há uma espécie de cadeia de segregação, se quer o termo é excessivo, mas pelo menos desvalorização relativamente aos homens, porque está-se no interior de uma estrutura profundamente patriarcal e que, obviamente, não se transforma muito rapidamente, nem de longe. E, portanto, sim, as mulheres d'álit são duplamente segregadas, porque são d'álit, ou desvalorizadas, e porque são mulheres. Portanto, eu diria que o estigma é muito mais forte em relação a elas. Para lhe dar uma ideia, há algum drop-out significativo em alguns grupos, apesar da educação ser obrigatória por lei, há muitas famílias que não podem comportar a educação dos filhos, precisam da mão de obra, não podem prescindir da mão de obra dos filhos, e eles saem da escola precocemente, mas quem sai, predominantemente, são as raparigas, não são os rapazes, e há uma elitracia ainda muito desconcertante, que eu pude constatar, feminina, muito jovem, muito precoce, e, portanto, as mulheres, efetivamente, têm essa desvalorização mais grave, mais intensa, por serem mulheres. Se calhar não podemos essencializar a Índia e singularizar a Índia, achando que em todas as sociedades há uma estrutura igualitária entre mulheres e homens. No caso da Índia, eu diria que há muito caminho ainda a andar, a percorrer, para haver igualdade, em termos de mercado profissional, em termos da esfera política, enfim, nas várias esferas em que os homens estão efetivamente implantados, e em que o acesso às mulheres, eu não diria que está vedado, mas é muito mais complicado e muito mais problemático, muitas vezes até por obstruções criadas no interior da própria família. É pensar nestas mulheres Dalit, que o Indian Institute of Technology, onde, como disse no início da entrevista, há aulas também, têm desenvolvido alguns projetos interessantes, algumas tecnologias mais avançadas ou menos avançadas, mas que têm tido um impacto na vida destas pessoas? Quer falar-nos destes projetos? Eu não posso falar dos projetos todos, posso falar de um projeto que eu própria fiz parte e coordenei e que tem a ver exatamente com mulheres Dalit. Eu há um bocado dizia que, na sequência da sua pergunta, que a tal impureza e a discriminação profissional decorrente dessa impureza ritual está ligada à decomposição, à morte. Há, todavia, situações em que não é óbvia essa ligação. E o caso com que eu trabalhei foi com mulheres Dalit, em Ahmedabad, portanto, no Gujarat, e também no Sul, em Bangalore, que enrolam o Agabarti, os tiques de incenso, que, parecendo uma coisa ligeira, amena, é extremamente exigente do ponto de vista físico. Portanto, estas mulheres têm problemas gravíssimos de saúde, quer do ponto de vista de ortopédia, quer do ponto de vista respiratório. E eu comecei por dar aulas, essencialmente, a alunos de tecnologias. O Indian Institute of Technology foi criado pelo Nehru com o modelo do MIT, com Humanidades e Ciências Sociais, mas é dominantemente o Instituto de Tecnologias. Portanto, eu tinha, no primeiro ano em que dei aulas e nos anos a seguir, alunos que eram dominantemente, ainda são, de tecnologias, de várias áreas de tecnologias. E o meu desafio, a certa altura, era, foi exatamente esse, foi eles tentarem desenvolver um projeto na área em que, das suas respectivas competências, engenharia química, engenharia física, whatever, o projeto tivesse a ver com a sociedade em que vivem. E houve um jovem, absolutamente espantoso, que inventou, efetivamente, uma máquina para enrolar o Agabarty, o incenso. E uma máquina manual, não elétrica. E a ideia foi, justamente, levá-la a estas mulheres que enrolam o incenso e que, não parecendo, como nós vemos já, o produto final, é uma atividade extremamente intensa, extremamente exigente do ponto de vista físico e muito mal remunerada. Bom, portanto, este projeto contou com a colaboração de uma colega que é epidemiologista e que está muito ligada às questões de saúde. Foi um projeto financiado e que envolveu jovens investigadores e que levou, exatamente, à invenção desta máquina, se calhar chama a máquina, é melhor dizer dispositivo, porque nós digamos máquina, uma tecnologia mais… mas era um dispositivo em que o Agabarty pode ser enrolado sem esforço. E, por outro lado, isso levou, não no norte, não em Amdabá, onde eu estava baseada, mas no sul, muito curiosamente, levou a um processo muito inesperado e muito compensatório. Eu chamaria mesmo de emancipação, porque as mulheres que tinham intermediários a quem vendiam o Agabarty, a quem vendiam não, que vendiam o Agabarty, que lhes pagavam pouquíssimo e que trabalhavam muitas horas, criaram uma associação e passaram elas próprias a comercializar e a distribuir o produto. Depois conseguimos arranjar, consegui arranjar um design gráfico que fez as embalagens. E passado alguns anos, o projeto foi relativamente prolongado, não muitos anos, mas passado dois anos, elas tinham efetivamente criado uma cooperativa, uma associação, enfim, cooperativa será um termo excessivo, uma associação e tinham elas próprias começado a usar a tal máquina e a vender o seu próprio produto e, com ramificações muito curiosas, estavam a construir um tempo. Os tempos são admirados por homens, obviamente, por brahmans e, no caso das castas mais bastas, por sacerdotes dessas castas e elas estavam a construir um tempo, elas próprias, o que é quase que impensável no contexto do hinduísmo e no contexto da Índia. E, portanto, houve um processo muito rápido até e muito afirmativo de emancipação destas mulheres que, hoje em dia, usam telemóveis, algumas que eram iletradas começaram a estudar, a aprender a ler, levaram as filhas, foram de novo à escola e, portanto, houve uma transformação. Claro que tudo isto se passa ao nível de microcosmos, não é? Mas, enfim. Mas poderá sempre ser replicado. Pode ser replicado e expandido e, nos tempos que correm, não é só na Índia, mas nos nossos cotidianos sociais, se calhar a antropologia não pode ser uma ciência ou, enfim, um conhecimento de luxo fechado na academia, protegido numa redoma. Se calhar deve-se devolver tudo aquilo que se recebe e recebe-se muito de aprendizagem humana e profissional e, bom, e neste caso foi um caso muito feliz e também muito inesperado. Curiosamente, o outro núcleo com o que estávamos a trabalhar as mulheres, que era num slam no centro da cidade, é Amdabad, que é uma das grandes metrópoles da Índia, ou megatrópolis, uma smart city, onde vem o atual primeiro-ministro, o Modi, o Nair Andramodi, com um desenvolvimento tecnológico espantoso, é um power supplier a vários estados da Índia, mas curiosamente as mulheres estavam absolutamente imobilizadas pelo medo, pelo medo de represálias, pelo medo de discriminações várias e aí não se emanciparam como no sul. Começam agora as mais jovens a tentarem libertar-se justamente de um sistema que se explora e sobretudo a tentar, e creio que é esse provavelmente o pequeno contributo que os antropólogos podem dar, que é a educação, que é a literacia, porque é claro que não tendo educação toda a linguagem, a própria linguagem legal é fantasmática e é assustadora porque não se domina e, portanto, a literacia, não só a literacia corrente, mas a literacia legal e administrativa é muito importante e seria muito importante criar núcleos justamente que dessem esse gene de educação quase que para a constituição da Índia, porque eu lembro-me quando cheguei ao Gujarat, esta aldeia, os dálidos com que eu vivi não sabiam sequer que a educabilidade era ilegal. Portanto, isto dá-nos a dimensão deste desconhecimento absoluto da linguagem legal e constitucional. A Índia, como é sabido, tem crescido muito economicamente nos últimos anos, 6, 7%, mas o que é facto é que a porcentagem de mulheres no mercado de trabalho nunca foi tão baixa, pelo menos desde a independência. Como é que se pode explicar isto? Eu creio que tem a ver exatamente com, e uma vez mais eu não quero nem singularizar a Índia nem essencializar a Índia, torná-la única no universo, enfim, neste caso que está a falar do próprio universo profissional, mas a verdade é que há uma estrutura patriarcal muito forte e que se vê nos níveis mais inesperados, que eu vejo na própria academia, que é dominada por homens, é dominada por homens, mas sem qualquer equívoco. E depois, portanto, há essa ainda, essa estrutura patriarcal muito forte, mas há muitas vezes até inibições familiares, inibições no sentido de inibirem as mulheres de estudar ou quando estudam de avançar no mercado profissional, porque é claro, o dharma de uma mulher é casar e ter filhos e, portanto, há uma pressão muito grande em relação às mulheres relativamente ao casamento e relativamente a não passar, não deixar passar a idade do mercado matrimonial. E casamentos que, tradicionalmente, são combinados pelos pais, pelos famílios. E que continuam a ser dominantemente arranjados. É claro que hoje em dia já há os chamados casamentos de amor, que são muito raros proporcionalmente, portanto os casamentos são dominantemente arranjados pelas famílias e são aceitos, curiosamente, são aceitos e em planos completamente desconcertantes. Eu tenho colegas que, muitos colegas, não falamos regularmente, não pergunto, mas quando se fala, muitos colegas têm casamentos que foram arranjados, colegas jovens e com carreiras internacionais, mas não é sequer chocante, é tão corrente e tão comum. Claro que há, hoje em dia, há limites. Se um jovem, por alguma razão, não quiser uma noiva que lhe foi arranjada, poderá recusá-la. E ao contrário, também? Essa pergunta é muito interessante. Eu diria que há o contato também, mas menos. A pressão é muito maior para que as mulheres não recusem, sendo que, todavia, neste momento, o rácio é favorável às mulheres. Portanto, há muito mais mulheres do que... Desculpe, há muito mais homens do que mulheres na Índia, portanto, é mais fácil para uma mulher arranjar marido. O que também foi um fenómeno muito curioso e levou a algumas transformações do próprio casamento e do próprio sistema. Bom, isso, infelizmente, tem a ver com o privilégio dado ao filho e não à filha, com questões de infanticídio e feticídio feminino, que levou este desequilíbrio demográfico, demográfico não, sexual, muito acentuado. Vamos virar aqui a página. Portugal, como é sabido, chegou à Índia em primeiro lugar, em relação aos vizinhos europeus. Foi o primeiro país europeu a chegar a descobrir o caminho marítimo para a Índia. Teve uma presença de vários séculos na Índia, que só terminou nos anos 60 do ano passado. Perguntava-lhe, em termos de compreensão no ocidente da cultura indiana, da sociedade indiana, do pensamento indiano. Qual é que foi o papel de Portugal nesse aspecto? Eu diria que o papel principal de Portugal nesse aspecto está lá atrás, está bastante lá atrás, está muito recuado no tempo, eu diria até que nos séculos. Ou seja, houve viajantes absolutamente espantosos e que escreveram crónicas, relatos absolutamente espantosos, que deram a Índia a conhecer a Europa, muito curiosamente. Bom, em alguns casos o latim era a língua de difusão, como sabe, já em pleno no século XVI. E houve viajantes incríveis e com fotografagens da Índia que têm ainda hoje em dia nós reconhecemos alguma fidelidade. E desse ponto de vista, e depois mais tarde, no século XIX houve alguns orientalistas portugueses notáveis, mas eu diria que atualmente, enfim, no último século, o contributo de Portugal para o conhecimento da Índia é muito escasso, infelizmente é muito escasso. E está muito marcado por qualquer coisa que eu chamava, sem querer ser original, em 1994, num texto que escrevi de uma abordagem eminentemente lusocêntrica e que tem a ver com a tendência, por parte dos académicos portugueses, dos investigadores portugueses, para estudar, sobretudo na Índia, os contextos que foram colonizados por Portugal. A projeção de Portugal. A projeção de Portugal e, portanto, há uma abordagem muito, se quiser, nacionalista, muito, enfim, chamava-lhe lusocêntrica. Curiosamente há uma geração mais jovem que vem a romper com esta tradição, quer ao nível da historiografia, quer ao nível de outros conhecimentos, mas, e de outras humanidades, mas Portugal, quanto a mim, não tem tido um contributo, de maneira nenhuma assinalável, na compreensão, um contributo para a compreensão internacional da cultura indiana. Quer dizer que tem remado um pouco contra essa, contra essa maré, de alguma forma. Muito, muito, muito modestamente e muito, enfim, não diria que domesticamente, porque tenho tido o privilégio de viajar bastante por academias ou de permanecer em academias internacionais e em conselhos europeus, mas, enfim, é um contributo individual e escasso. A Índia, tal como a China, onde nós estamos, é um país de civilização, se quisermos, com tradições antiquíssimas, os textos mais antigos que se conhecem hoje são os Vedas. A professora diz, ainda assim, que existe alguma tentação no Ocidente a fazer alguma idealização, aquilo que chama de essencialização da Índia. O que é que quer dizer com isto? Bom, a Índia é inequivocamente de uma complexidade, não é sequer ao nível social, em termos civilizacionais, é complexíssima, riquíssima. Bom, e muito anterior a muitas civilizações ditas ocidentais, ou sociedades ditas ocidentais, quando eu falo de essencialização, falo mais da redução da Índia a estereótipos que se foram fixando e cristalizando, como o misticismo, o Oriente místico, o espiritual, a ser dos próprios textos. Sendo que é verdade que a espiritualidade é mesmo importante no dia a dia das pessoas. É muito importante, é muito importante, mas a vida de um indiano, quer ele seja hindu, muçulmano, jaino, budista, cristão, não está, obviamente, reduzida à dimensão espiritual. Ela é importante, mas não é globalizante na sua vida. Mas a Índia foi muito essencializada, quer em termos dessa espiritualidade, até porque as fontes disponíveis eram, sobretudo, fontes religiosas, é verdade, mas também em termos do próprio sistema de castas. É a ideia de que a Índia é uma sociedade de castas, de que as castas são irredutíveis a qualquer outro sistema, não são tradutíveis. É o meu entendimento que são relativamente tradutíveis. Porque a verdade é que o sistema de classes comporta discriminações, apesar de, nos nossos dias, elas estarem muitas vezes simuladas ou dissimuladas. Você está a falar de paralelos na sociedade nacional. Não sei se há, não me atrevo a dizer que tenho uma tese sobre isso, mas de facto, eu acho que há planos de correspondência que são inesperados, até por este essencialismo da sociedade indiana, mas há, efetivamente, e que são muito claros na Europa, em contextos europeus mais rurais, em contextos, na Europa medieval, por exemplo, mas ainda hoje as sociedades ditas europeias, ditas ocidentais, ditas europeias, ditas ocidentais, continuam a ser muito estratificadas e, de alguma maneira, muito endogâmicas. Pessoas não casam entre terminais do sistema, nem, enfim. E, portanto, os níveis de mobilidade social que existem, e é fantástico, não são de todo tão fluidos e tão constantes e tão como tudo levaria a crer. Enfim, como se... E na Índia não há mobilidade individual, portanto, a mobilidade é por castas, o indivíduo nasce, efetivamente, e morre no interior de uma casta. Mas tem este fenómeno muito curioso da chamada classe média indiana, que hoje em dia se tornou objeto de estudo, muito apetecido e muito apetecível. Mais uma vez, também existe um paralelo aqui com a China, não é? Com a China, exatamente. Uma classe média que, exatamente, com o desenvolvimento das tecnologias tecnológicas, o desenvolvimento económico da Índia, tem acesso a produtos que não tinha de todo, é uma classe muito virada também para o consumo e que, efetivamente, de alguma maneira, rompe as barreiras das castas. A terminar, ao fim de muitos anos, a estudar a Índia, a pensar a Índia, o que é a Índia para si? É muita coisa, é uma parte muito importante da minha vida, do ponto de vista pessoal, mas é também, é uma lição permanente, é uma aprendizagem permanente, é inescutável, é inescutável. E eu diria que a Índia me tem dado muito mais do que, e tenho sido super privilegiada, do que alguma vez poderei devolver, não é à Índia, mas aos indianos com quem tenho contatado. Não é só, não sequer, obviamente, do ponto de vista académico, claro, academicamente fui também muito privilegiada, mas sobretudo a nível humano, a nível de aprendizagem e de algumas, eu não sei se lhe chamaria valores, mas algumas componentes que se tendem a perder, como a compaixão, a generosidade, eu diria que sobretudo a compaixão. E sim, é uma aprendizagem constante, mas é uma parte integrante da minha vida pessoal e profissional. Muito bem. Professora Rosa Maria Pérez, muito obrigado por ter vindo a outra entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto